Eu pensei Canta pra mim, vai! Só pra chamar mais atenção Quero ver assim, vai! Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem, meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma fitada de romance Meu bem Só quem tá feliz que jogue Joga a mão em cima Olha assim, vem! Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diz aí Diz aí Cante-se comido na igreja e no papel Vestido branco como quem não há de mel Diz aí Diz aí Diz assim E juro ser fiel ao nosso encontro A alegria A alegria A alegria Felicidade Vem o dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Você me liga pra essas coisas Te darei Toda riqueza de uma vida É o meu amor É o meu amor Ou na manhã de um domingo A beira-mar Eu não quero você Cante-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem não há de mel Diga Diga Sim 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 Sim